Olha lá, custa mais o Ride. Ei, o que você acha? 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 Quer parecer legal e ir rápido? Aqui você compra upgrade e vira seu carro para a melhorada em performance. Eu vou instalar upgrade aqui para virar sua performance de uma criança para uma criança. Visual. Visual. Já vou botar esse daqui. Tá massa, meu parceiro. Boa! 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 Ah não, vou botar bariquite agora não, chat. Tô com pouco dinheiro. Vou botar só um rodão na BBS, né? Oh, rachogaradora não tá... O rachogaradora não tá... O rachogaradora não tá... Porra, 17zinho, ó. Pra dar uma melhorada na reputação, chat. Ó, rodinha com o seito, fô. Rodinha com o seito. Ó, rodinha com o seito. Vamo aí, Kunik. Dá momo, dá momo. Ouzi, ouzi, ouzi. Já aqui chora boi. Só chora boi não, meu parceiro. Ó, vou deixar pra bosse. Vou deixar pra bosse. Vou deixar pra bosse, depois vou vir aqui. Tinha com medo, depois vou fazer por... Chacaveira. Cheio de negocinho, negocinho da meira. Drift? Porra, mas eu não tô com carro de drift. Feijou? Ih, rapá, agora fodeu. porra, não posso. Mas cês sabem que eu sou Drift King, né chato? Tá, vai, vai, vai. Vem, 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 vem! Mãe! 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 Porra, como é que eu vou subir o giro dessa merda? Porra, como é que eu vou subir? Porra, como é que eu vou subir o giro? Porra, como é que eu vou subir o giro? Mano. Não, não perdi. Puta que pariu, é da vez. Não, não perdi. Agora foi, porra! Escorrega o Prime, chate! Chama que nós vamos fechar esse jogo, hein, Jair? Chama que nós vamos fechar esse jogo. 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 Caralho, não me explicou? Eu só adivinho, ué? Não dá não, mano. O golfe já saiu como? Desesperado. Ah, agora que eu me lembro, tem que botar o pandeirinho no verde, mané. Dois mil anos depois. Não dá, velho. O golfe do demônio? Por que eu não escolhi golfe, gente? Por que eu vou escolher essa merda francesa aí? Peguei o vácuo dele, porra! Piloto! Piloto! O nome disso! Pilotage! Poxa, que você liberou, pô, pegar! Ah, pô, 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 pô! Oh yeah, pô! Oh yeah! Oh yeah! Cê? O que é isso? Caramba. o o o o style . know que seja mais bom Bebe, 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 bebe. Peepar! Take it away to the Lord of Anabarillo. Zero to a 60. Two seconds of an round. Charlie, Charlie. Charlie. Come on. Charlie, Charlie. Charlie, that's not rolling. Come on, baby. Take it, baby. Eu falei pra você rapaz, Robisome é ritual, caralho! Não, botou Robisome no beco não, porra, sempre foi assim na vida, Robisome é um mito, porra, botou Robisome e já era, chate. Não dá uma customizada que eu quero, já tô com dinheiro pra caralho, não, quero botar já uma saiazinho, um negocinho já maneiro. É esse que eu quero, o bichão, é esse chate, é esse aí que nós quer? Não é esse hein, não é esse, esse é neto. Vou te pejo, vou te pejo, vou te pejozeira, pejozeira. Eu vou botar uma rodinha, vou botar uma rodinha, vou botar uma rodinha da, da, vou botar da o Zizi. Vou botar uma mamuzinha, vamo aí. BBS, BBS, Zizinha, humilde. Essa daqui, pô. Já pra dar um decalque maneiro. Front bump, front bump, botar um front bump. Dá aquele bem chocoveira mesmo. Um spider logo. Agora, calma aí. Um spiderzinho também. Saiazinha lateral spider. Aerofólio. Tem que ser esse, o flit. Botar uma entradinha de lá. Essa daqui, o speed. E o bumperzinho, vamo que não, precisa lá. Agora. Porra. Porra, se não botar um neonzinho, sacanagem. Neuzinho verde. Neuzinho verde. Neuzinho blue, blue, blue. Botar um bluzinho. Vou botar meu carro velho nessa porra. O nome do meu carro? Qual é o nome do meu carro? Michael Wasowski. Peque é nós. Nossa. Não cuidar um lilsoninho. Faulo há um relique alem. Fausto. Na aqui. Saiazinha hoje. Fausto.